Bom dia! Vamos começar a nossa aventura em direção ao mundo daquilo que no pequeno parece o grande, mas no grande parece o pequeno. Todas as terapias sutis, mas é sentido se basear nesse princípio, a gente já conversou um pouquinho sobre isso ontem, mas hoje a gente vai falar um pouco mais da ideia de reflexologia no Ayurveda, alguma coisa nesse sentido, certo? O conhecimento do efeito indireto, mas bastante interessante. E a gente vai falar sobre poder essa leitura de várias coisas, da orelha, do pé, da mão, da íris, da língua. A gente vai falar da face. Só por uma questão estratégica que a face normalmente está bastante disponível para a gente em termos clínicos. Normalmente a gente não precisa pedir para a pessoa mostrar isso. A gente vive numa cultura onde a gente costuma mostrar a face. Então, é um ótimo instrumento para você no olhômetro já ter algum grau de informação. Ok? Bom, vocês têm aí na coxila uma das coisas que a gente vai falar hoje, que é essa segunda página, é o exame das linhas da face. É do livro do Basimplan, que ele mostra no curso dele também. E a gente vai conversar um pouco sobre isso. Ok? Mas eu queria também mostrar para vocês algumas coisas que ainda não são tão conhecidas como é, por exemplo, o mapa de reflexologia da orelha. Os acupontos na orelha, a auriculoterapia já é uma informação bastante difundida. E as pessoas entendem como isso em algum grau funciona. Esse chart daqui, ele é sobre crânio reflexologia. Muito interessante ver o mapeamento do corpo nas áreas do cérebro. Isso é uma coisa que está em inglês, mas atualmente dá para traduzir caso seja necessário. E eu queria também mostrar para vocês este livro daqui, que é um livro publicado em português. Fisionomia e Diagnose Facial, do Bartolomeu Alberto Neves. Muito interessante, ele parou meio que para... Em português? Em português, esse daqui. Ele provavelmente só consegue encontrar uma estante virtual. Eu não acho que ele já tenha saído uma nova edição. Mas ele é um grande compêndio de assim, estuda isso daqui, estuda aquilo ali, estuda isso daqui, estuda aquilo ali e vai juntando. E vai arranjando informação. E vai fazendo um grande elemento de traduções distintas, mas também tendo algum grau de relevância. Quando a gente for falar de Diagnose Facial, preciso tomar um certo cuidado, tipo, Ah, você tem a sobrancelha assim, então, pá, assado. Aí com calma, né? Olha as coisas de uma forma assim, e a sobrancelha daquela pessoa é assim. Será que é assado? Essa relação casal provavelmente existe, mas antes de você botar tomando fogo, coloca uma panela e vê o que acontece. Às vezes, tem outros fatores também que estão atuando ali, que essas regras gerais, de repente, a pessoa foi na... Como é que é o nome disso? Num espalho de sobrancelha e desenhou a sobrancelha diferente, certo? Essa sobrancelha é difícil, né? Então, muitos desses traços já não estão sujeitos a algum grau de interferência, um ruído aí, que você meio que é bom ficar esperto, né? Principalmente em coisas que a gente sabe que mexe, mas a pessoa pode ter feito uma plástica também, certo? Então, não sai, tipo, taxando o nariz de uma pessoa que é da forma tal e, de repente, ali tem uma plástica, certo? Então, cuidado um pouco com esse imediatismo, porque isso são sinais indicativos, mas não exatamente determinantes em uma última instância, ok? Certo? Então, a gente vai começar agora a brincar de desenhar e desenhar o nosso amigo Frankenstein. A gente vai falar um pouco da face, das linhas da face antes de falar da... do formato do rosto, etc, e tal. E depois, esse, como tá em português, é fácil de ser disponibilizado mesmo, que a gente escaneiei pra mandar. Essa segunda... Essa folha 2, a examinação das linhas da face, a gente recebeu depois de... Eu não sei se vocês estão achando super bonito, mas eu fiquei muito orgulhoso do meu amigo. É... Esse desenho eu fiquei fazendo enquanto a gente tava vendo o curso de marma. E eu fui mapeando a partir do... Que que é... As funções de cada marma que a gente vai ver um pouco hoje na face também, etc, e tal. Vamos dar alguns conceitos importantes em relação a essa ideia de reflexologia. Por que que ela existe e por que que ela funciona. E não só alguma coisa tipo, ó, o mapa da orelha é assim, o mapa do rosto é assado, o mapa do pé é assim, o mapa da mão é assado, o mapa do olho é assim, o mapa da cabeça é assado, etc, e tal. Certo? Certo? Então... Agora a gente tá falando um pouco da ideia de reflexologia. É... Bom... A ideia é a seguinte... A gente normalmente tem o ovócito e tem o espermatozoide. São vários. Mas... Nossa, isso daí tá completamente fora de proporção. Seria alguma coisa deste tipo aqui, assim. Agora eu acho que a proporção ficou um pouco mais apropriada. É... Quando isso daqui entra, nida, e gera todo um processo energético aqui dentro, começa depois de dividir em várias celulazinhas, dividir em várias celulazinhas, fazer aqui com o gômero uma, duas, quatro, oito, dezesseis, etc, e tal. Chega um determinado momento, que aqui no nosso bolho de célula, ele começa a ter mais ou menos três camadas. Uma camada interna, endo, uma camada externa, exo, e uma camada meso, que a gente chama isso de derme. Endoderme, mesoderme e exoderme. Ok? Bom, aí o que que acontece? Na perspectiva do Ayurveda, muito do que a gente chama de camada exodérmica vai ser regulada, vai ter semelhança com as funções de vata. A endodérmica com as funções de carpa e a endodérmica com as funções de pita. Basicamente, musculatura vai vir da meso, sistema sensorial vai vir da exo, sistema gástrico vai vir da endo. Isso no Ayurveda a gente tem um olhar parecido, que são os malvias, que são os caminhos. Caminho externo, caminho medial e caminho interno. Por enquanto eu não quero muito falar disso, mas a ideia é o seguinte. Existe uma certa clivagem na organização celular. O que que isso significa? Aquele grande bolo de células que ficou formado aqui até... Esse daqui é o passo um, né? Vai gerando um monte de célula aqui dentro que vai fazendo um conglome. Até o passo dois, que é quando começa a ter uma divisão em termos de especialização. Essa especialização, ela vai para determinados padrões energéticos. Que o Ayurveda vai chamar de vata, pita e capa, certo? Isso vai fazer com que as pessoas de constituição mais vata ou pita ou mais capa tenham algumas determinadas dessas dermes mais ativas. E é isso quando a pessoa for já um ser gestado, a pessoa de constituição mais vata vai ter mais energia passando pelo sistema sensorial. A pessoa de constituição mais capa vai ter mais energia passando pelo sistema metabólico. E a pessoa de constituição mais capa vai ter mais energia passando pelo sistema anabólico. Certo? Então, de uma maneira assim mais modernosa, isso é a ideia de vata, pita e capa. Não estou dizendo que é exatamente isso. Mas tem essa analogia e ela é consistente de uma maneira razoável. Ok? Até aqui. Aí, o que acontece daí? Um monte de coisa que está juntinha quando está com um bolo de célula, quando a gente vira um corpo grande, uma parte daquela parte daqui, exo, que está, por exemplo, ouvido. O ouvido está aqui. Para o Ayurveda. Uma parte desse ouvido veio para aqui, outra 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 parte desse ouvido veio para aqui. Ok? Entendeu mais ou menos a ideia? No momento onde essa massa foi espalhada, uma parte de cada uma dessas informações foi sendo reproduzida em diferentes cantos do corpo humano. Ok? Certo? Até aqui. E aí, isso daqui serve para ser o fundamento teórico de todas as reflexologias que podem existir. Certo? São várias. Ok? Você pode ter uma reflexologia do corpo e dos órgãos inteiros só no lábio, por exemplo. Você pode ter uma reflexologia inteira só na íris, né? Hoje em dia isso já é um conhecimento relativamente não tão chocante assim. Ok? Até aqui. Bom, então, no caso da orelha, a ideia é que aqui tem um bebê, ele não está em posição fetal e ele está mais ou menos nessa postura. Então, no lobo da orelha, aqui está o buraco da orelha, tá? No lobo da orelha está a cabeça, aqui fica a coluna, aqui fica os braços mais ou menos, os órgãos internos, aqui fica mais a região das pernas, do pé. Ok? Tudo bem com esse desenho? Agora a gente vai falar sobre a face. Certo? Para vocês, antes de quererem decorar as coisas de uma forma assim, Ah, então isso aqui, isso e aquilo ali, isso e aquilo ali, isso e aquilo ali, um monte de informação solta. Vamos tentar fazer um mapa onde você pega o espírito da coisa e aí a partir daí você começa a ter um... Tudo sozinho? Oi? É, você começa a ter uma capacidade de pensar, assim, não lembro exatamente o que é aquilo, mas, bom, se pensar um pouquinho tem uma base, certo? Então, no rosto humano, deixa eu só ver quando que eu vou desenhar para não ficar bem na frente do... Bem na luz. Bom, no rosto humano aqui a gente tem a face, certo? A gente tem o lábio, tá meio bateado esse cara. A gente tem um olho, a gente tem a sobrancelha, a gente tem o nariz. Tiago, a fisiognomia? Isso. É isso? É. Isso é você estabelecer uma relação entre os traços físicos e o funcionamento fisiológico. Ok? Fisiognomia. Fisiognomia. Isso. É uma palavra bem fácil de se falar. Fica tranquila que todo mundo conhece. Isso. Está bom. Bom, nós temos o nosso amigo aqui, estiloso, bem cafinho. É. A ideia o seguinte. Se você desenhar a pessoa em um certo sentido de cabeça para abaixo... Vai ter algum grau de relação entre essas áreas. algum grau de relação é isso algum grau de relação então primeiro aqui na cabeça o nosso pensador de rodan você já viu uma pessoa quando está pensando fazer assim? aí pega, puxa a barbixa de onde vem isso? existe a energia da cabeça no queixo então quando você quer ficar pensando um pouco muitas vezes a pessoa fica mexendo no queixo ou na barbixa do queixo certo? não é comum você parar para pensar um pouco repetir, apoiar, filosofar, etc então aqui está a cabeça cérebro mente ok? cabeça nessa região daqui a região entre o lábio e o nariz é uma região do coração essa região de cá são os pulmões ok? essa região daqui são os rins certo? essa região daqui é o fígado ficou um pouco grande demais essa região daqui é o vaso essa região daqui é o intestino grosso só que é o intestino grosso e ele meio que continua para cá também essa região daqui assim lateral por dentro daqui essa região um pouco mais para dentro pâncreas essa região daqui estômago e essa região daqui órgãos sexuais aqui também na lateral do nariz etc tá? até aqui fizemos um primeiro movimento quando a gente começar a desenhar as linhas da face eu vou desenhar ali do lado eu vou manter essa daqui aqui vocês vão ver que muitas das coisas que a gente está falando estão batendo certo? porque que aparecem dali porque aquilo dali representa essas áreas então muitas vezes uma pessoa tem uma olheira do lado direito mas não tem do lado esquerdo e faz o que faz aquilo não sai é porque o rim dela direito está mais frágil muitas vezes a pessoa tem uma marca na sobrancelha do lado esquerdo que não sai por nenhum decreto relativamente mas o direito não tem nada entendeu? existe um grau de detalhadamento detalhamento que a gente tem possibilidade de ter sete linhas de estria na testa e cada uma dessas estrias é de um planeta específico um daqueles que a gente falou ontem certo? uma estria no início é relativamente diferente de uma estria no final se ela está mais para a direita tem um significado se ela está mais para a esquerda tem outro significado mas esse grau de detalhamento eu não estou buscando hoje a gente ter um curso sobre isso os órgãos execuções é no nariz? é, nessa região no nariz aqui tá? ok? até aqui?